Olá, amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é, vamos ao teste de consumo do ventilador de 155 watts contra um de 126 watts. Quando você lê isso no mercado, você fala, é óbvio que o Arno vai ser mais econômico, não sei, vamos ver. Segundo o selo do Inmetro, este, por incrível que pareça, com seus 155 watts, é mais econômico do que aquele. Essa história das marcas ficarem marcando esses watts altíssimos, eu não estou achando nada legal, fica longe da realidade. Você, às vezes, não compra o ventilador achando que ele consome muito, não é a realidade. O Arno, se eu não me engano, puxa 3,78 kW, se você usar uma hora durante 30 dias no mês. Esse, 3,07 kW, no entanto, ele não faz milagre, ele faz menos vento, ele faz, deixa eu ver, é 1,03 kW, e esse faz 1,23 ms por segundo de vazão. Vamos dar uma olhadinha, só de curiosidade, colocar o aparelhinho, depois a gente vai para o teste de consumo, tá? É só para a gente ter uma base aí, velocidade máxima. 35,7 kW, uma boa vazão. Tá de acordo aí com ventiladores de 140 watts, por aí. Agora vamos ao Arno, que sempre chega de 43, 45, né? É, vamos lá, vamos ver se vai chegar, né? Esse final são 3 anos de uso aí, né? Mas acho que vai chegar sim. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem bem o aparelhinho. Vamos lá. Consistente, né gente? Muito consistente. Ele está com um botãozinho de capacitância ali, ó. Mas não é para pôr velocidade, não. É para tentar tirar, mas não está funcionando. Não, nunca funciona nesse ventilador. Eu vou só mostrar a diferença para vocês verem. Tentando deixar ele um pouquinho mais silencioso, mas não funciona. Nada, nada funciona com esse ventilador. Qualquer capacitor que você põe de ferve no motor é um problema. Mas a velocidade original dele, se vocês olharem em outros vídeos aí, vocês vão ver que é 45 km por hora, que foi o que ele deu, tá? Então, ou seja, muito, muito mais velocidade que esse. Então provavelmente ele vai realmente gastar muito mais do que esse. Então vamos lá. Vamos começar com o Force. Na velocidade mínima. Então vamos lá. A mínima é certeza que ele vai gastar muito mais do que esse, porque esse é muito silencioso na mínima. Faz pouquinho vento, mas é bem silencioso. Então vamos lá. Force na... Opa. Force na mínima. Mínima. 81 watts. Agora vamos ver o filco na mínima. Vou virar ele um pouquinho para cá para não vir o vento todo em cima de mim. Vamos lá. Mínima. 63 watts. Muito econômico. Muito econômico mesmo, mas também faz pouquinho vento. Vamos ver. Só confirmar o Force. É 81, se não me engano, 82, né? Vamos lá. 81, 81 watts. Espera aí, gente. Deixa eu transferir lá para baixo. Então vamos lá. Ou seja, esse foi muito mais econômico realmente. Agora vamos na média do Force. 94 watts. É bastante. Mas ele faz muito vento também, né? Também tem isso. Agora vamos no... Filco. Na média. 94 watts. Deu força, né? Vamos ver a média dele. 76, gente. 76 contra 94 é uma diferença grande. Ou seja, ele é muito mais econômico mesmo. Vamos aproveitar que estamos com ele e vamos para a máxima dele? Vamos lá. Máxima. Cadê os 155 watts? 94 watts só, gente. Se você fala, não, não vou comprar esse ventilador porque ele consome muito, não sei o quê. Não, gente, é 94 watts, não 55 watts. Eu repito, estou achando essa estratégia nada legal dessas empresas de colocar os watts muito acima da realidade do que puxa. Que daí você fala, poxa, mas vai vir uma conta enorme. E não. É 94 watts, não 155. Esse é 126 vai dar menos também, mas ele é muito, faz muito, muito mais vento que esse como deu para ver. Vamos lá, então. Máxima. 106. Essa barulheira que ele simplesmente derrubou a softbox. 106. Pronto. Eu tive que segurar ainda aí que não despencou, senão ia arrebentar tudo. Mas então é isso aí. 106 contra 94. Ou seja, realmente o Inmetro acertou aí. Falando que realmente é mais, o Filco é mais econômico, por incrível que pareça. 94 contra 106. Nenhum deles gasta realmente o que fala. Eles são mais econômicos. Isso é bom, lógico, né? Isso é bom. 106 watts, não 126 watts. 94 watts e não os 155 watts. Gente, quando eu olho um ventilador com 155 watts, eu fico assustado. Levando-se em conta o preço do quilowatt atual, eu fico assustado. Você está entendendo? Num ventilador de 155 watts, se tiver um do lado de 80 watts, eu vou dar preferência para o de 80 watts. Mas realmente, e não é assim não, ele não está gastando 155 watts, como esse não está gastando 126 watts, tá? É lógico que vai haver pequenas variações aí de rede para rede. Tem rede que dá 105 volts só, por incrível que pareça. Tem rede que dá 130 volts e com uma amperagem um pouco diferente também, daí acaba alterando um pouco, né? Muitas vezes é a afiação da casa que está velha e tal, essas coisas, né? Mas isso de casa para casa. Aqui há pequenas alterações, mas é uma coisa que demora 6 horas, 8 horas para alterar. Então o teste é válido, sim, tá? E é isso aí, gente. Então realmente, esse daqui é mais gastão com seus 126 watts. Por incrível que pareça, é mais gastão do que 155 watts. Ou seja, o que a gente entendia antigamente, que você comprava um produto de 1000 watts, gastava para caramba, daí você falava, não, vou comprar outro modelo de 500 watts, e você economizava metade. Parece que isso está saindo de moda, infelizmente, né? Mas é a realidade da atualidade, não adianta reclamar, é a realidade, vou fazer o quê? Mas eu não sei realmente que critério está se usando para dizer que esse ventilador tem 155 watts, quando ele tem 94 watts, de 90 a 95 watts, por aí, né? Mas isso é outra história. Então é isso aí, amigos, eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal, se inscrevam no canal. Depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de Edu Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores do canal, com mais de 300 vídeos só sobre ventiladores, e algum deles pode ser útil para vocês. Até mais, amigos!